Inclusive do aquecimento global, embora o culpado, ou seja, o CO2 e os outros gases estufas traçam, o culpado continua sendo a água. O caso do que aconteceu no Rio Grande do Sul foi um evento de tempo severo. Chuvas do século acontecem. Aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul pode ter sido uma chuva de século. Então, quando fala, ah, isso teve influência do aquecimento global, é capaz que tenha tido. Isso foi causado pelo aquecimento global hoje? Eu não sei. Enquanto a gente não tiver mais tempo para ver se realmente mudou o regime de chuvas lá, a gente não vai saber. Olá, ouvinte do Aponta Estudos. Seja bem-vindo a mais um episódio. Esse é o sexto episódio e hoje o tema é aquecimento global, climatologia, essas coisas muito pouco polêmicas. Estou aqui com um amigo convidadíssimo e especialíssimo, que é uma das primeiras fontes a qual eu recorro quando eu preciso cobrir na Gazeta do Povo o tema aquecimento global. Mas antes de eu passar e apresentar ele para vocês, meu recadinho de sempre sobre o Bitcoin. Vocês devem saber do caso do faraó dos Bitcoin, saiu um livro agora, um pessoal aí que entrou no esquema de pirâmide, deu uma maior bafafá, uma maior polêmica e teve gente que perdeu muito dinheiro. O problema desse tipo de esquema é a corretora de Bitcoin, é o intermediário entre você e o seu Bitcoin. Então, o que você precisa aprender a fazer é comprar diretamente Bitcoin. Tem uma carteira física, inclusive, que é a mais segura que existe. E sabe como você aprende tudo isso? No Concierge Bitcoin, que é o meu parceiro aqui do Aponto Estudo. Então, vai lá no tapa-damão-invisível.com.br barra btc, usa o código ELI, que vai ter um descontão lá para vocês. E o pessoal lá, o Fux, o pessoal do Concierge Bitcoin, vai explicar tudo direitinho para você como é que funciona o Bitcoin, como você compra diretamente e evita, e tem acesso a essa reserva de valor super importante agora, e evita os golpistas por aí. E, sem mais delongas, seja bem-vindo, Leandro Cardoso, ao Aponto Estudo. Olá, tudo bem? Tudo bem. Leandro, você já é um amigo meu de longa data, mas... Então, acho que você é melhor... É engraçado isso, quanto mais a gente conhece alguém, mais a pessoa é melhor em se descrever para os outros. Então, se descreva para os meus ouvintes. Bom, eu sou uma pessoa bastante estranha com esse cabernudo. Bom, eu... Para o que é relevante para essa conversa, é que eu sou formado em meteorologia pelo IAG USP. Trabalhei com meteorologia por mais ou menos uma década. Eu trabalhei bastante com previsão de tempo, e principalmente com monitoramento de tempo, monitoramento de tempo severo. Eu trabalhei no CGE, que é o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo. Eu trabalhei na Defesa Civil do Estado de São Paulo. Eu trabalhei para a Vale, no Espírito Santo. Eu trabalhei para a Defesa Civil do Espírito Santo. No caso da Vale e da Defesa Civil do Espírito Santo, era uma terceirizada. Então, eu não trabalhei diretamente para essas instituições. Eu só prestava serviço para... Então, eu tenho um pouco de bagagem para falar disso. E eu tenho interesses muito vastos. E, frequentemente, algo desses interesses cruzam. Por exemplo, eu gosto bastante de arqueologia. E, frequentemente, tem muita coisa de climatologia que a gente aprende, que eu aprendo, porque foi citado num artigo ou num livro de arqueologia e coisas desse tipo. que você fala, ah, nossa, aqui está vindo de climatologia ou dos séculos mais recentes, ou, às vezes, de vários milênios atrás. Legal. Então, você é meteorologista, resumindo o currículo, e trabalhou em uns lugares importantes. Então, você sabe muito bem que esse negócio de aquecimento global é tudo invenção, ou não é nem isso? É tudo invenção do mídia conspiracionista. Eu nem sei mais a quem que eles atribuem a invenção disso agora. Não, isso daí é uma coisa séria. É até uma física básica simples. Por exemplo, eu tenho que distinguir bastante que a gente tem bastante certeza que o aquecimento global existe, o porquê o aquecimento global existe, o porquê ele acontece. Isso é uma coisa que a gente sabe bastante bem, porque é fácil de medir, e é fácil de entender, porque é basicamente só a física básica. O que é complicadíssimo de saber são as consequências desse aquecimento. Então, em língua geral, porquê a gente sabe que ele acontece? Bom, se a gente não soubesse nada da física dele e tudo, a gente mede, a gente compara os termômetros que a gente tem espalhados em estações meteorológicas convencionais e automáticas, agora com o que a gente tinha 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30, assim vai indo até registros um pouco mais antigos, e a gente vê, nossa, está aquecendo. Aí, desde que a gente tem satélite, que é 1976, desde que a gente tem satélite meteorológico, a gente vê, está aumentando. Então, se a gente não soubesse nada, a gente ia falar, olha, de uma forma geral, o planeta está ficando mais quente na maior parte do tempo. Então, isso é o quê? É aquecimento global. Tá, mas por que aquilo acontece? A gente tem uma ideia? A gente podia não ter ideia nenhuma e dizer, meu Deus, está acontecendo. Não, a gente sabe por que acontece. A gente sabe por que isso tem a ver com o balanço energético do sistema Terra, da atmosfera, e basicamente é porque a gente está deixando a troposfera, que é essa camada mais baixa da atmosfera, que é onde as coisas interessantes acontecem, que é onde tem ventos, não, ventos tem todo, mas onde tem chuva, trovoada, neva e tudo mais, a troposfera, a gente está deixando a troposfera mais opaca às ondas longas, radiação de ondas longas, ou seja, infravermelho, e é calor. Só que ela não está mais opaca para a luz visível, para a onda curta. Então, a energia solar entra, é absorvida bem pouquinho por partes da atmosfera, mas bem pouquinho, a maior parte dela, a maior parte da atmosfera é transparente, a gente percebe isso porque a gente vê através dela. Essa energia é absorvida pela superfície, não completamente, porque, por exemplo, se você está vendo exatamente porque ela está refletindo, então você tem o albedo, que é o tanto que reflete da superfície, o que não é refletido nem espalhado na atmosfera, que é o céu azul, porque espalha a luz, tal, 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 é absorvido pela superfície e aí é aquela coisa de radiação do corpo negro, é reemitida a própria temperatura e aí a temperatura da Terra reemite em ondas longas. Essas ondas longas escapam para o espaço. Ah, mas a gente está na atmosfera, a atmosfera retém isso. O que mais retém as ondas longas na atmosfera é vapor d'água. Vapor d'água é o gás estufa mais potente e é o que existe em maior quantidade também. E sem o vapor d'água, a temperatura média do planeta seria menos 15 graus. A vida não seria impossível, mas seria uma vida de pinguim. E deixa eu pesar no freio aí, que acho que você está superestimando a minha inteligência e a do meu ouvinte. quando você fala a física básica mostra que tem que estar acontecendo o aquecimento global. Eu lembro de uma palestra do Carlos Nobre, que você deve conhecer, que é um meteorologista brasileiro, e que ele falou, gente, é muito simples, pensa num aquário e pensa em diferentes misturas de gases ali dentro. E você emite calor para esse aquário. Se esse aquário tem mais CO2, dependendo da composição, o que tiver mais CO2, ele vai ficar mais quente por mais tempo. É isso. Então, como a gente está pegando lá o petróleo que estava na crosta terrestre há milhões de anos, muitas vezes, e jogando na atmosfera, algum efeito tem que ter. É só fazer um cálculozinho de quanto gás CO2 sai de poucos litros de gasolina. É muito, não é pouca coisa. A gente merece essas coisas em gigatoneladas e o que tem na frente de gigatoneladas não é um. É tipo mil, milhões de gigatoneladas. É uma coisa assim terrível de emissão de CO2, né? Então, o que eu estava escrevendo antes é o efeito estufa que ele é natural. O que a gente está fazendo é incrementando o efeito estufa, deixando a atmosfera mais opaca às ondas longas, ou seja, retendo mais calor. Ah, a gente está fazendo isso como? Emitindo gases estufas que são principalmente o CO2, o dióxido de carbono. Tem o monóxido de carbono também, que é bem de queima, e o metano. O metano é extremamente poderoso, mas ele é mais raro e ele tem um tempo de vida na atmosfera menor. E o CO2 tem um tempo de vida mais longo e ele é o mais emitido. Então, o metano, por exemplo, sai lá do pão da vaca e também o monóxido. No fim das contas, eles viram CO2 também, né? Eles duram um tempinho, mas depois viram. É, pode virar, pode não virar. A gente tem outros que os próprios CFCs, aqueles gases que afetam a camada de ozônio ou que fazem depressão da camada de ozônio, também são gases estufas. A gente tem uma lista de gases estufas. O mais importante deles depois da água é o CO2 e é também o que a gente mais emite com o que a gente faz. Indústria, mudança de uso de solo, tudo mais. Tudo isso tem um impacto. Então, isso a gente sabe o porquê que está acontecendo e a gente sabe medir. As consequências disso, aí, não é mais física básica. É dinâmica de fluidos. Dinâmica de fluidos é extremamente difícil e vai para o caos muito rapidamente. Então, é muito difícil de você prever bem certinho quais vão ser os problemas disso daqui a 200 anos. Não precisa ser a 200 anos, daqui a 50 anos. Você tem umas ideias. Com o tempo, vão melhorando essas previsões, vão melhorando esse entendimento, mas é sempre muito fuzzy, é sempre muito confuso você saber certinho, certinho, o que vai acontecer por causa do aquecimento global. E para o ouvinte nos acompanhar também, o que você está dizendo é, por exemplo, que a água, o estudo da água na física, como a água se move. Então, tem o fluxo laminar, quando a água está bem comportadinha, você abre ali a torneira, sai aquela, quase uma linhazinha, uma parábola, ela cai bonitinho, sem fazer, sem ficar turbulenta, mas quando fica turbulenta, é quando você abre a torneira até o máximo, costuma ficar bem turbulento, aí as equações já vão ficando menos úteis, e a meteorologia é isso. No caso, não está rodando, imagina que você tenha uma bola, mesmo com fluxo laminar de água, girando, aquilo ali já vai causar umas confusões, fora que a gente tem a termodinâmica, a gente tem, a própria água é um problema, ela muda de estado, se a atmosfera fosse seca, as equações iam ser tudo muito mais simples, não que elas iam ser simples, elas iam ser mais simples, quando você envolve a água nas equações, complica tudo. E numa área, então, em que o seu tema de estudo é fluidos em turbulência, que é basicamente essa atmosfera, como é que a gente confia em vocês, meteorologistas? Até que ponto, por exemplo, a previsão do tempo que você trabalhou com isso, quanto tempo para frente você consegue me dar alguma segurança que você fala, vai estar tal temperatura em tal dia, a chance de chover é tal, até quando você consegue? Olha, isso depende muito de onde você está no mundo, de que a época do ano é, porque assim, a gente tem modelos meteorológicos ótimos, modelos globais ótimos, que eles dão previsões em menos de um grau, esse grau que eu estou dizendo é de distância de grau mesmo no planeta, sabe? Então coisa de meio e meio grau, então você vai fazer uma grade, dividir o planeta naquela grade de meio e meio grau e ele vai conseguir te dar respostas ali, né? 120 horas, ou seja, 5 dias é bastante bem acertado, um pouco mais do que isso, de 120 a 240 horas é um pouquinho mais incerto, acima disso é bastante incerto, mas aí você tem de ver que tudo isso é alimentado por dado real, esses dados são corrigidos, porque é um modelo global e tudo, mas aí você tem de ver, você pega o tanto de estação meteorológica que tem no Japão, nos Estados Unidos, na Europa, e o quanto elas são boas, eles estão alimentando com os bons dados lá, aí tem os satélites que também alimentam e tal, aí você passa para o Brasil, não é tão bom, você vai ter aqui um negócio de garbage in, garbage out, se entra lixo, vai ser lixo no modelo, e aí a gente tem a época do ano, tem época que é mais fácil prever, tem época que é mais difícil prever, por exemplo, primavera é difícil de prever, outono é difícil de prever, então início de primavera, início de outono, é bastante, porque assim, o verão e o inverno são dois estágios em que a atmosfera está com mais energia, menos energia, você tem padrões mais bem comportados, tanto no verão quanto no inverno, na parte de transição, que é primavera e outono, você tem um misto ali, então frequentemente você tem imprevistos, você, é coisa que quando você olha depois que acontece, fala, ah, eu entendi porque que isso aconteceu, mas que antes de acontecer você não ia ter certeza que ia ser daquele jeito. Então, ok, você disse que tem bastante certeza que existe um aquecimento global, ou seja, a temperatura média do planeta nos últimos tempos tem aumentado, então você sabe mais ou menos quanto aumentou em quanto tempo, você tem esses números e a quantidade de carbono na atmosfera, porque eu sei que mede-se por partes por milhão. Antigamente era 400, 440 partes por milhão, a gente já está para ser um pouquinho de 500. Isso é cíclico, então, é cíclico que é como se o planeta respirasse. No inverno do hemisfério norte, porque você tem a parte de aquecer a população humana lá, tudo mais, você emite mais. Então, se você for ver esses dados, que eles são, em geral, o do Havaí, a da medição do Havaí, ele vai fazendo uma linhazinha, mas se você der azul na linha, você vê que sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, porque é como se o planeta estivesse respirando, tivesse um ciclo de respiração anual e vai subindo. Então, às vezes está um pouquinho abaixo de 500, às vezes um pouquinho mais, vai subindo perto do 480, 500 ppm, o que é ruim. Você teve um, esse aumento, eu acho que quando você começa a medir isso, desde a década de 60, mais ou menos, a gente costuma, que aí é o grande problema do quanto que vai aquecer, que a gente tem aqueles, ah, menos de 4 graus, tal, 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 não é menos de 4 graus, não é aquecer 2, 3, quando eles falam, ah, o IPCC fala, está aquecendo tipo um grau e meio, a gente está mais ou menos num grau e meio mais quente, né, não é um grau e meio tipo mais quente do ano passado, ou um grau e meio mais quente do ano 2000, é um grau e meio mais quente a partir do que eles chamam de era pré-industrial, era na verdade era industrial, mas ali em 1850, então você está comparando com o que a gente tinha de dados meteorológicos daquela época, que eram poucos, eram escassos e não muito bons, mas é o melhor que dá para fazer, então estão comparando tudo, não só com o que a gente tem de dados daquela época, mas com o que a gente tem hoje de dados proxy daquela época, ou seja, anel de árvore, coisas do fundo do oceano, fundo de lago e gelo. Uma pausa na nossa programação. Você, empresário, precisa de um parceiro para a tomada de decisões financeiras de sua empresa? Eu, Júlio, aqui do Tapa, tenho 15 anos de experiência na área e estou disponível para trabalhar com você. Possibilito que você foque no seu negócio enquanto a minha empresa, o Executivo Financeiro, foca no seu financeiro estratégico, utilizando das melhores práticas de mercado e com decisões baseadas em fatos da realidade da sua empresa. E os resultados desse trabalho já estão no ar. O Executivo Financeiro acabou de fechar o seu sétimo cliente, atingindo empresas de todos os segmentos, seja indústria, comércio ou serviço. Envie um e-mail diretamente para o Júlio em julio arroba executivofinanceiro.com.br e marque uma conversa gratuita de uma hora para que ele conheça a realidade da sua empresa e você possa entender a metodologia de trabalho do Executivo Financeiro. Voltamos ao episódio. Pode surpreender alguns saber qual é a temperatura média do planeta também, né? Então, é o quê? É zero grau? Não, a temperatura média do planeta é 15 graus. Ou pelo menos é. 15 graus. Quando a gente fala essa temperatura média, a gente tem essa mania de falar temperatura média que é um jeito de falar temperatura efetiva de corpo negro. Que, na verdade, o que significa temperatura média de uma batata, entendeu? O que significa temperatura média de algo que você põe no forno? Então, você sabe, por exemplo, que ela vai ter uma temperatura no núcleo que, geralmente, se você põe algo muito grande no forno e que não seja muito líquido, né? Seja, sei lá, um piruzão no núcleo. Um pernilzão, né? Que o peru ainda ele é meio... Você põe lá um pernilzão de porco pra fazer, sei lá, no Natal. E aí, eu ia falar na Páscoa, mas a Cris quer dizer que eu sou ateu. Entendemos. Continua a metapa. Então, no interior do pernil vai estar mais frio e no exterior mais quente. Você vai ter em algumas partes, tipo, sei lá, mais pra direita vai estar mais quente ou mais frio, tá? Aí você fala, ah, eu meço aqui, eu meço ali, tal, tal, tal. Faço uma média pela área, é a média do planeta. Não é bem assim que a gente calcula. A gente pode calcular, sim, mas, tipo, o que a gente faz é a partir do brilho do planeta, a temperatura de brilho, a gente vê isso com os satélites, né? Você consegue saber qual a temperatura de equilíbrio dele, porque ele está em equilíbrio, né? Ele está recebendo energia e reemitindo a própria temperatura. só que ele não é de verdade um corpo negro, então é por isso que a gente põe a temperatura efetiva. Quando a gente calcula ou, que tem a parte de calcular e tem a parte de medir, quando a gente calcula ou mede a temperatura efetiva de corpo negro do planeta, ela dá perto de 15 graus. Então, 14, 700, 15, pouquinho, né? O calcular é bastante difícil, depende de quão detalhe que você está fazendo suas contas, se você está só um pedregulho ou se você está falando, não, aqui é a água, aqui é isso, mudando, né? Fazendo um modelo realista do planeta e o medir é mais fácil, mas também tem aquilo, ah, qual a resolução do satélite e tudo mais. É perto de 15 graus. Sem o... aquela parte do aquecimento normal da atmosfera seria menos 15, né? Ou seja, sem o efeito estufa natural seria menos 15, a gente ganhou esses 30 aí de diferença naturalmente. A gente está dizendo que a gente está... da água, né? É a maior parte da água. Inclusive, do aquecimento global, embora o culpado, ou seja, o CO2 e os outros gases estufas traço, o culpado continua sendo a água. O que eles fazem é que eles vão aumentando a quantidade de água, de vapor de água que cabe na atmosfera. Ah, tá. Então, eles atuam como uma cunha, assim, que vai abrindo um espaço para ter mais água. Interessante. Não sabia disso. Vivendo e aprendendo com o Leandro. E, Leandro, você falou aí, então, da temperatura média e eu já entrevistei duas vezes, né, para matérias diferentes e uma delas foi sobre um cenário que o IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, usa, que, até uma fonte que você me passou, o Roger Piel Jr., que é um cara renascentista de várias habilidades, né, ele publicou um paper sobre isso, citado pelo IPCC, ele usa um cenário de aumento até um e meio, um grau e meio, e que seria catastrófico. Explica para a gente por que que esse cenário usado pelo IPCC é meio exageradinho. A gente tem vários cenários, antigamente eles chamavam RCP, hoje eles se chamam SSP, é só um nome que agora tem essa parte de socioeconômica e tudo mais, né, de perfil, o que importa são os perfis de emissão, como que eles calculam o perfil de emissão futura, emissão de gases e tudo, e aí foram atualizados no último assessment report, né, no AR6, foi atualizado para ter um modelo, digamos, econômico melhor, né, porque antes era uma coisa meio chutado demais e tal. Então eles são divididos em vários cenários de emissão. Esses cenários de emissão, eles não têm a ver com meteorologia, né, não é o meteorologista que está lá ou o climatologista que está lá fazendo a previsão desses cenários. Esses cenários vão entrar de input nos modelos climatológicos. Eles vão falar qual vai ser o seu perfil de emissão, a gente sabe como é agora, a gente quer saber como é no futuro na parte de emissão, eles que vão dar para a gente, e aí com a emissão que eles dão para a gente, a gente faz os cálculos vendo o que vai dar. Então você tem diversos cenários que são construídos com diversos modelos socioeconômicos que eles têm para o futuro. O pior deles era o RCP 8.5 que agora virou o SSP 5 8.5. a nomenclatura é meio chatinha, mas esse é o catastrófico, esse é o fim do mundo, é o que aumenta a 4 graus e tudo, só que ele prevê um aumento contínuo de emissão de carbono sem fazer, não é nem sem fazer nada. Esse que é o problema, ele não é o business as usual, se a gente não fizer nada chega nele, não, você tem que se esforçar para chegar nele. Ele não é o que a gente vai chegar. Ele é catastrófico? É, mas ele é o pior cenário realista possível. Aliás, tem uns que dizem que nele não chega nem a ser realista, que ele já é o pior cenário já meio filme do Godzilla. Infelizmente, ele é o que é mais usado pela mídia e o próprio IPCC, embora fale que ele não é realista, que ele está lá só para referência, de uma maneira meio cafajeste, frequentemente ele cita algumas coisas só pelo ponto de vista dele, não dos outros. Do tipo, olha, esse é o pior possível, então você sabe que não vai chegar a isso. Só que aí a mídia na hora que vai reportar, olha, ah, é isso que eles estão dizendo que vai acontecer. Então, o SSP 3,5, aí ele tem um número antes, eu acho que é 3 mesmo, tipo SSP 3, 3.5. Esse é, esse está se mostrando o cenário mais realista para os próximos 30, 40 anos. Então, ele tem um perfil de emissão de que vai diminuir um monte de tipos de emissão, não vai diminuir outros, mas não vai aumentar, por exemplo, consumo de carvão mineral. Isso, só a China, e a China tem que se esforçar bastante. Pois é, vou até citar aqui uma coisa que eu usei em uma matéria minha, para quem quiser ver essa matéria na Gazeta do Povo, o título é Relatório da ONU sobre Mudanças Climáticas, se afasta da ciência e cai no lar mesmo. E o Roger Pilke, ele comentou esse cenário que você falou aí, ele disse que tem um cenário extremo que ele falou que é uma combinação de duas projeções conhecidas pelas siglas SSP 5, 8.5 e RCP 8.5. Aí ele fala assim, que elas presumem que as emissões aumentarão vertiginosamente no século 21, que o mundo aumentará muito o consumo de carvão mineral no futuro, que substituiremos o gás natural por carvão, muito improvável, que substituiremos energia nuclear por carvão, a energia eólica e solar, até que vamos escolher abandonar a gasolina para os carros e usar carvão líquido como combustível. Se isso soa ridículo, é ridículo, conclui o Roger Pilke. Então, você acha que não é culpa do IPCC, você acha que esse alarmismo climático é mais culpa da imprensa cobrindo, porque dá mais clique, dá mais atenção? Tem um pouco de ambos, porque o IPCC é um painel, ele é feito por muita gente, tal, 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 e tem gente que, aí não é conspiração, é gente que realmente acredita na tal crise climática, e eu vou dizer para vocês que muitas dessas pessoas, elas não são do tipo anti-humanistas e tal, é que se você é um glaciologista trabalhando com o Ártico, você está vendo aquilo todo dia, para você aquilo é uma crise climática, mas você não está, por exemplo, prestando atenção em coisas que mostram que não é uma crise climática, por exemplo, o fato de, com o aquecimento global, com o El Nino, ter sido tudo mais ou menos bem, ah, a gente teve uns desastres, a gente teve uns desastres, só que décadas anteriores, 100, 150 anos atrás, com o El Nino mais fraco do que isso, sem aquecimento global, morria-se muita gente de fome, morria-se muita gente de desastres naturais, desastres naturais que são mitigados hoje pela nossa tecnologia, e que só são piores em alguns lugares porque a gente não investe em tecnologia. É, assim, eu acho que tem que ter uma inovação muito grande, para poder sequestrar o carbono, porque o problema principal me parece ser que é caro sequestrar o carbono da atmosfera, e para fazer isso você precisa de energia, e a energia que a gente gera precisa gerar o carbono junto. Então, vira um mato sem cachorro aí. E só para o seu ponto sobre o alarmismo na imprensa, eu trouxe, tem outra matéria minha, na mídia as queimadas só aumentam, na realidade a área global queimada diminui. E eu peguei isso do Bjorn Lomborg, que é aquele, ele é economista, economista dinamarquês, que ele faz parte dessa turma que eu chamei numa matéria de terceira via do aquecimento global. Ou seja, não é nem pessoal que nega que existe um aquecimento global, ou que ele é antropogênico, que foi causado pelo ser humano, não vou citar o nome de ninguém, tem uns aí no Brasil e fora do Brasil, mas também não é da turma que acredita até demais no sentido de fazer alarmismo, não é a Greta Thunberg também, né? E, pra te dar uma estatística aqui, vamos pegar o início e o final. 2010, tinha na imprensa em inglês, duas menções a cada milhão de palavras a queimadas. e também no ano de 2010, a área total queimada do planeta foi 2,8%. Esses são dados da NASA. Aí, se a gente for lá pra 2022, então, vamos avançar 12 anos no tempo, as menções por milhão de palavras na imprensa subiram pra 7, e se a gente for um pouco mais pra frente de 2023, pra 10, ou seja, falando cada vez mais das queimadas, mas a área total queimada do planeta, ela diminuiu. Então, tava 2,8% em 2010, em 2022, tava 2,2%. Então, parece que manteve até uma estabilidade ou até uma leve queda. Então, só pra mostrar... Isso porque deve ter subido um pouquinho porque 2022 tava no meio de um laninha muito forte e longo em certas partes do planeta, do tipo aqui sudeste e centro-oeste do Brasil, e aí você pega também Bolívia, Paraguai e tal, seca demais, então você teve um período seco muito grande por causa do laninha, e aí quando chegou a ter incêndio no Pantanal, que é até engraçado, você teve incêndio no Pantanal, incêndio natural, que não foi só no Brasil, pegou ali no Paraguai, você teve incêndios terríveis naquela parte savana, floresta da Bolívia, você teve muito incêndio na parte savana, floresta do Brasil, aí você teve muito incêndio na Austrália, você... e aquilo caiu na mídia porque Bolsonaro, porque também tinha um primeiro-ministro que eles não gostavam na Austrália, mas no mesmo ano a gente teve incêndios terríveis e gigantescos no Canadá, só a mídia especializada, ou seja, a mídia do Canadá estava dando, porque foi um problema realmente grande, você teve de mover pessoas de lá, a qualidade do ar estava terrível e tal, e é recorrente isso, a gente sempre tem incêndios grandes e fortes anualmente no Canadá, teve na Califórnia também, na Califórnia eles também fazem um pouco de sensacionalismo quando tem incêndio lá, porque tem muita gente na Califórnia, e na Rússia, na Rússia é onde mais tem incêndio florestal do mundo, porque eles têm a maior floresta do mundo, então... Uma pausa na nossa programação, você tem interesse em ter uma planta solar com alta rentabilidade, gerando renda mensalmente para você, ou tem dívidas com nosso amigo Estado e quer pagar com descontos e parcelamentos em mais de 60 vezes, então a Proteus Associados é a consultoria para você. Conheça os serviços da Proteus, consultoria focar em aumentar a geração de caixa e tesouraria dos seus clientes. Acesse os serviços Proteus via QR Code que está aqui na tela, no descritivo do episódio ou no site, proteusassociados.com.br. Voltamos ao episódio. Tá, eu quero que você fale do Rio Grande do Sul mais para frente, até que é outro assunto pelo qual eu te entrevistei, mas vamos fechar um pouco essa questão do alarmismo. Uma coisa que me... Vamos misturar os dois assuntos, porque uma coisa que me chamou atenção quando eu te entrevistei sobre o Rio Grande do Sul, a tragédia, é quando eu perguntei, e aí, Leandro, tem a ver com o aquecimento global? você deu uma resposta, eu sei que você não quer inimizade com a outra colega sua que eu entrevistei, mas ela foi mais quase categórica, ela foi menos cuidadosa, no palavreado, se é cuidadoso, literalmente, eu não sei o que não é minha área, mas você não, você falou, pode ser, pode não ser, se continuar acontecendo esse tipo de coisa, no futuro, eu vou poder afirmar que foi o aquecimento global que contribuiu para essa tragédia. Então, explica para a gente, você já citou aí queimadas históricas, historicamente grandes nos últimos anos, essas tragédias, não, a gente está, é a mídia que a gente está prestando mais atenção nessas tragédias climáticas, ou o padrão geral, você vê que está aumentando a frequência de tragédias ambientais e acha que é um aquecimento global, ou para o mundo também você aplica esse raciocínio que você me passou para o Rio Grande do Sul, que pode ser, pode não ser, mas provavelmente não, mas se acontecer outra muito rápido, então você tem mais certeza, tem mais segurança. Eu lembro que eu estava na Climatempo ainda quando a gente escrevia umas matérias lá, quando a gente trabalha na Climatempo, a gente escreve matéria também para a mídia mesmo de divulgação, e eu peguei e falei, nossa, que legal, nevou no Saara, foi no nortezinho do Saara ali, aí eu fiz a matéria tal, e falando que não, olha, por incrível que pareça, nevar no Saara é uma das evidências do toquecimento global, porque se está mais quente, você está tendo mais umidade na atmosfera, e aí quando esfria, porque tem inverno no Saara também, o inverno, o Saara já é frio à noite, no inverno ele é gelado, e se você tem mais vapor d'água na atmosfera, você vai ter nevasca no Saara, ele não está tão longe ali da Europa, ele não está tão longe do oceano, né, então vai ter, então é uma das coisas, e eu vi que ela, que ela não tinha sido a primeira vez que nevou no Saara, eu achei relatos dos anos 40, pode ter nevado no Saara alguma vez ali nos anos 60, mas antes era o quê? uma vez a cada 20 anos, 30 anos, agora está nevando no Saara, não é nem mais notícia, está nevando em partes ali do norte do Marrocos, norte da Lira e tal, está nevando todo ano, começou sendo notícia, não é mais notícia, então isso é um padrão, do tipo mudou, não era assim, antes isso acontecia muito, raramente, por eventos de tempo extremo, agora é mais cotineiro. Uma coisa que é mais fácil de ver ainda de mudança de padrão é geleira derretendo, você tinha geleira lá, a geleira ficou lá por milhares de anos, todo mundo conhecia ela, passou 30 anos depois, ela retrocedeu vários quilômetros, algumas nem existem mais, então mudou o padrão. Aí você tem algumas coisas que eu não sei se mudou o padrão e eu duvido que alguém saiba, o caso do que aconteceu no Rio Grande do Sul foi um evento de tempo severo, eventos de tempo severo acontecem, as tais chuvas dos séculos, porque tem esse nome que são chuvas excepcionais que acontecem a cada tantos anos, elas caíram na mídia de serem chamadas de chuva do século, mas tem uma equação para ver de quanto tempo elas acontecem em cada lugar e pode ser do tipo 40 anos, 80, 200 anos, mas elas deram chuva do século no nome. Chuvas do século acontecem, aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul pode ter sido uma chuva do século. Então, quando fala isso teve influência do aquecimento global, é capaz que tenha tido, isso foi causado pelo aquecimento global ou isso é uma mudança de padrão e agora vai ser um novo padrão, eu não sei, enquanto a gente não tiver mais tempo para ver se realmente mudou o regime de chuvas lá, a gente não vai saber. Então é uma coisa que vamos dar tempo ao tempo, vamos ver daqui 5, 10 anos se você está tendo, você não precisa ter outro evento de super inundação ali no Rio Grande do Sul para dizer que mudou, só precisa ter consistentemente um regime de precipitação ou por mais tempo ou de chuvas mais intensas ou de maior volume ou de uma combinação dessas coisas ali e isso se mostrar consistente pelos próximos anos. Se mostrou consistente pelos próximos anos, oh, mudou o padrão, mas eu não posso ver um evento que acabou de acontecer e falar, ah, Leandro, isso aconteceu por causa do aquecimento global? Oh, não sei. E eu duvido de quem diga que saiba. E aí falam, ah, mas aí tem um artigo que diz que sim. O artigo, quando você pega o artigo e lê, ele não disse que foi. Ele disse que parte da atribuição de causa daquilo é consistente e coerente com o que você espera do aquecimento global. Então ele está dizendo, olha, provavelmente teve influência, ele está batendo o martelo que teve, não teve. Daqui uns 5 anos, daqui uns 10 anos a gente vai poder ver. Então, é questão de uma certa pressa nesse caso. O que não significa que o aquecimento global não tenha efeitos, o que não significa que ele não seja importante, que a gente não deva se ater com ele. A única coisa é que a gente não pode ver qualquer coisa acontecendo e atribuir a ele a causa. não é assim que funciona. É como se uma pessoa dissesse que um pé de coelho que ela tem dá sorte e aí ela ganha uma vez a Mega Sena. Aí você diz, ok, ganhou uma vez, mas poderia ter ganhado sem o pé de coelho. Mas ela ganha no fim de semana seguinte e no seguinte, e no seguinte, aí você começa a acreditar que é o pé de coelho. Ou que ela está comprando o bilhete premiado, sei lá. Sim. Então, para fenômenos complexos como é o clima e o tempo, eu acho a sua postura bastante, eu imagino que você esteja mais em conformidade com o que pode concluir, que as evidências permitem que se conclua. Ok. E você já, nessa sua carreira de meteorologista, internamente, eu citei para você que antes da gente começar a gravar, a Judith Curry, que é uma climatologista super bem citada, ela tem umas 30 mil citações, ela lançou um livro novo, ela é uma dissidente no sentido que ela diz que há incertezas demais para atribuir as causas do crescimento global e prever as consequências, como você falou. Eu acho que ela inclui um pouco mais que você, incertezas, quanto da participação humana é importante para o crescimento global, pelo que eu li dela até agora. E você? Então, ela encontrou uma resistência dentro, ela teve que sair da comunidade acadêmica. você já passou por isso ou algo similar em algum escala? Eu não fui acadêmico no sentido de que eu não fui pesquisador, fazer mestrado, doutorado, trabalhar no centro de pesquisa e tal, e não. Uma coisa que eu tenho de dizer também é que no meu período no IAG não tinha uma politização desse tema. A gente aprendia isso como... Existiam nos livros, existiam nas aulas, mas não existia esse domerismo, vamos falar, não existia esse cataclísmo nem um esforço grande de ser contrário a ele. Eu tive dois professores, um que era meio exagerado em relação a isso, e outro que dizia não liga, a Terra tem um monte de sistemas de retroalimentação, então se você zoar aqui, ele vai desoar ali e tal. Fora esses dois, todos os outros eram bastante neutros no sentido de vamos ver o que a evidência diz. eu não sei se é assim hoje, eu não estudo no IAG hoje, pode ter mudado o clima, mas na minha época o clima não mudou isso. O Paulo Artacho, que não é meteorologista, ele é físico, ele inclusive nem é do IAG, ele tem algumas pesquisas em conjunto com professores do IAG, mas ele não é um professor do IAG, ele é professor do Instituto de Física, ele inclusive, não sei se ele ainda está no IPCC, mas ele foi do IPCC na época em que eu estudei lá, e ele dava palestras para isso e tudo mais e o Parlatacho de vez em quando ele também tem umas cores um pouco mais pesadas, um pouco mais rebuscadas sobre isso. Mas eu lembro de uma palestra em que ele estava dando lá, em que outros professores do Instituto de Física estavam falando olha, calma aí, mas você viu as barrinhas de erro que você tem ali dos dados de entrada e as curvas que você mostrou, que você produziu, que você calculou e você exibiu para a gente, não estava com barra de erro nenhuma, não estava com margem de erro nenhuma. Então, será que se você não colocar, você vai ver que sim, olha, a curva que você calculou, ela até é alarmante, mas quando você vê aquela faixa de erro, você vê que não é bem assim? E esse era o X da questão. Ah, ele fez isso porque ele era, sei lá, malvado, porque ele era conspiracionista, tal, 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 ele provavelmente simplesmente botou um argumento errado lá na hora de produzir o gráfico e mostrar, não foi nada de caso pensado, foi só uma coisa que acontece. Mas uma das coisas que acontece é realmente isso de frequentemente nós subestimarmos determinadas incertezas. Da mesma forma como cada vez que você olha para o pessoal de nutrição, ah, café faz bem, café faz mal, café engorda, café... Cada hora eles mudam de opinião disso porque você tem descobertas conflitantes, você produz artigos conflitantes, é a mesma coisa em previsão do efeito estufa. Então, se você olhar, uma vez eu vi uma seleção que tinha vários artigos ao longo de uma década de se no leste da Austrália o aquecimento global ia tornar aquela porção mais chuvosa ou menos chuvosa. e isso variava de artigo para artigo. Então, é aquele negócio de que você tem o café que faz mal, o café que não faz mal de acordo com o artigo da semana. Então, você tem posições conflitantes, resultados conflitantes do aquecimento global em coisas bem específicas, tipo, vai chover mais, vai chover menos num lugar específico. O que isso significa? Isso significa que você tem bastante incerteza nos seus dados de entrada, que você tem propagação de incerteza muito grande quando você põe isso para calcular as coisas e que diferentes abordagens de como você modela o problema está dando diferentes respostas, que diz que é um sistema complexo que já tende ao caos, ou seja, que pequenas diferenças no input vai causar grandes diferenças depois. Então, realmente, a gente tem um pouco essa tendência de dar uma subestimada no grau total de incerteza do sistema. Por exemplo, quando eu me formei, a gente sabia muito pouco do total do ciclo de carbono da Terra em longo prazo. Em curto prazo, a gente sabe bem. Em longo prazo, a gente tem um bom desenho do tipo. a gente não tem grandes fluxos ou grandes sumidouros que a gente não conhece. Na hora de você pôr os valores ali, é tudo meio chutado. A gente não tem um bom mapa disso. Hoje, nós ainda não temos. Eu lembro que uma vez nós conversamos sobre isso, deu aquele negócio de como que está a questão do metano sendo emitido do permafrost. A gente ainda não sabe disso. Ainda tem aquele negócio de que você tem um artigo que fala olha, isso pode não ser tão ruim quanto a gente esperava. Aí na outra semana seguinte, não, na verdade é pior do que a gente esperava. Aí na outra semana, não, não é tão ruim. Então, isso não é questão de estar modelando, isso é questão de estar medindo. Então, até nisso, há certas incertezas. Leandro, você conhece a Sabine Rosenfelder? Sim, a Sabine, ela é bem legal. É, a pronúncia correta para você estar certa é a Sabine. Ela é uma física teórica, para os ouvintes saberem, é uma física teórica, largou a academia e virou youtuber, mas ela, youtuber é um rótulo injusto para ela, ela é uma divulgadora, dá palestra, faz um monte de coisa e tem, e os livros são muito bons, o primeiro do livro dela se chama Lost in Math, Perdido na Matemática. E ela, conta os problemas da física teórica, ela acha que uma parte grande dos pesquisadores dessa área, que é a mais arcana, a mais complexa da física, que é o do modelo padrão das partículas, ela acha que uma parte da comunidade, ela se encantou por estética das hipóteses, dos modelos, da matemática, e que estética não garante, que se é bonitinho, por exemplo, o negócio da sincronicidade, uma coisa assim que eles chamam, porque o conceito é bonitinho, não quer dizer que o universo está obrigado a seguir o padrão estético dos pesquisadores. Mas eu lembrei dela porque ela falou, ela cobra aquecimento global, às vezes ela cai um pouquinho para o lar mesmo, não muito, e um dos últimos vídeos que ela fez sobre esse assunto é a primeira matéria para a qual eu entrevistei, ela fez a mesma coisa que eu fiz, que são, o título, gente, é Otimismo Quente, as boas consequências do crescimento global. Quando eu fiz isso, em 2022, achei que eu estava sendo revolucionário, que ninguém estava falando das boas consequências. Vamos dar a listinha aqui e você comenta um pouco, eu sei que faz um tempinho que você olhou para mim, mas, por exemplo, você falou que uma das boas consequências que podem vir do crescimento global é a expansão das fronteiras agrícolas. Mas você sabe dizer se, ou seja, mais lugares que antes eram frios demais, ou secos demais, que vão ter as condições para começar a plantar lá e ter mais produção agrícola, o que é bom para a economia, é bom para a humanidade, é bom para todo mundo. Você sabe me dizer se isso vai compensar por outro lado a perda? Acho que é uma pergunta complexa demais. A perda de outras áreas que vão ficar difíceis de plantar nelas? Então, isso a gente não sabe. O nosso maior problema em relação a isso é incerteza. Porque, assim, embora o nosso sistema de produção de alimentos seja absurdamente resiliente, ele não era, isso é coisa nova, e se depender de vários tipos de ativistas, vai voltar a ser catastroficamente sensível como era antes, a gente não sabe o quanto ele é resiliente de verdade. Então, a gente não sabe se onde a gente produz soja, safras recordes no Brasil, no Centro-Oeste, hoje, se daqui a 30 anos vai estar assim. Pode estar, porque a nossa tecnologia pode mitigar os efeitos do aquecimento global, e tal, 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 porque a gente meio que terraformou o Centro-Oeste para produzir isso, né? Não era esse negócio de que há o melhor lugar do mundo para produzir, não. O Brasil tem um solo bastante pobre, problemas climáticos, um monte de erva daninha e formiga. Então, a gente terraformou lá para produzir isso. A gente sabe se com aquecimento global vai estar produzindo? A gente não sabe. então, assim, os mais, indo para o tapa da mão invisível, os mais crentes da mão invisível falam, bom, provavelmente se ferrar aqui, mas você está abrindo ali, as coisas vão se reajustar, você vai ter outros produtores de soja, quem sabe o Cazaquistão vira o maior produtor de soja do mundo, a gente não sabe, né? Então, talvez, no final das contas, mude quem planta o quê, quem vira ou não, e não muda muita coisa. Mas pode ser simplesmente que, tá, a gente aumentou trigo na Sibéria, então vamos fazer um monte de plantação de trigo na Sibéria. No entanto, se você quiser qualquer coisa baseada em soja, vai ser muito caro, porque onde plantava soja, na maior parte dos lugares não plantava. Então, a gente realmente não sabe. E essa incerteza, a gente cobre como ou a gente reza, ou a gente faz uma aposta na cega, ou a gente investe em tecnologia para lidar com os efeitos do aquecimento global. Uma breve pausa para uma propaganda especial. Nós do Tapa nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios. Graças à ampliação do número de episódios, estamos agora com espaço disponível na nossa grade. Se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional, o Tapa é o programa para você anunciar. Temos patrocinadores de muito tempo que atestam. Patrocinar o Tapa vale a pena. Caso você tenha interesse em saber mais, nos enviem um e-mail contato arroba tdmi de tapa do meu invisível ponto com ponto br. Se você está ouvindo esse anúncio, o seu cliente também pode estar ouvindo. Voltamos ao programa. Um exemplo que ela dá de expansão da fronteira agrícola que eu até fiquei surpreso é que é em Madagascar. Você falou que é da Sibéria. Eu pensei que está primeiro nesses lugares de alta latitude. mas a Madagascar tem lugares que são muito frios porque são muito elevados. Madagascar é muito montanhosa e já está tendo com o aquecimento global. Vai saber se é a consequência dele, que é outro problema, mas suponhamos que seja. Aí já está menos a plantar, já estão plantando mais do que plantavam nos terrenos elevados de Madagascar. Tá, então a gente tem um mais claro eu acho que a expansão da fronteira agrícola outra boa consequência da questão global é que vai morrer menos gente porque a hipotermia mata entre 10 e 14 vezes mais do que a hipertermia. Estou até preocupado de ir para o país frio agora. Já viu? Eu acho que o Lomborg também tem números muito bons sobre isso e ele trouxe realmente estimativas de que realmente vai morrer mais gente de hipertermia mas vai morrer muito menos gente de hipotermia então vai acabar vai ser um cômputo bom. Assim, você consegue achar boas coisas para tudo porque assim é uma mudança climática então as coisas vão mudar nem toda mudança é ruim e mesmo as mudanças ruins elas podem ser boas para outra coisa por exemplo o que é tempo bom e o que é tempo ruim depende do que é que você está plantando depende do que é que você vai fazer. Sim eu não entendia quando eu fui para a Inglaterra morar lá porque tempo bom era ensolarável aí passam uns 4 anos eu entendi porque tempo bom era ensolarável então tem isso e ok essa tem pouco que comentar realmente vai morrer menos gente mas como você falou vai aumentar as mortes por hipertermia mas isso vai ser bem compensado pela redução das mortes por hipotermia por baixas temperaturas e um que eu achei bacana não sei se eu comentei com você é um estudo da Nature de 2016 diz que o aquecimento global postergou uma era do gelo que já era para ter começado essa era do gelo ia durar sei lá deveria ter começado na parte derradeira do holoceno em uma época geológica e não começou então pelo menos segundo esse modelo aqui se tivesse começado durariam 100 mil anos e não começou bem eu acho que deve ter um monte de incerteza nisso também o que a gente sabe é que iria ter uma pequena era do gelo porque a gente estava um dos problemas é que a gente teve aquela pequena era do gelo logo antes do período industrial que na Europa estava mais frio do que o normal para a Europa só que não é muito mais frio é coisa de tipo 0,3 graus claro que esses 0,3 graus na média quando você pega de invernos quando você vê na prática ele é maior porque uma coisa é a média a temperatura de equilíbrio do planeta a outra é a temperatura de inverno ou de verão variação térmica diária e tudo mais então provavelmente de acordo com o que a gente sabe de ciclos de Milankovic e tudo mais ia começar uma pequena era do gelo que ia durar aí de várias décadas a poucos séculos ia ser tão frio quanto era por exemplo no século XVIII isso com certeza a gente abafou isso é inclusive um dos argumentos que o pessoal que não gosta do aquecimento global antropogênico fala não, mas isso é um aquecimento natural ó cara não, não é natural se fosse por natural ia estar esfriando ia estar esquentando então, não é isso está no próprio explica pra gente explica pra gente o que é o ciclo de Milankovic ah, então teve aquele russo que vem esse nome Milankovic ele estudou os vários ciclos porque assim as órbitas dos planetas não são bonitinhas elas tem um monte de ciclos de que você aumenta a excentricidade diminui a excentricidade a angulação do eixo da Terra aumenta um pouquinho diminui um pouquinho tal, tal, tal então quando você junta os vários ciclos dele vira os ciclos de Milankovic que são um dos ciclos que ajudam a explicar glaciações e tudo mais ah, então por que que há 125 mil anos atrás a gente teve um período mais quente do que hoje e por que que há 20 e tantos acho que 23 mil anos atrás foi o auge da última era do gelo o que aconteceu de lá pra cá e isso é porque a excentricidade da Terra estava maior então a gente tinha que a parte que a gente está de tal forma que a gente tem aqueles 23 graus e meio da de angulação do eixo da Terra né isso varia um pouquinho pra cá varia pra lá tal, tal, tal mas a cada 26 mil anos ele gira completamente então você tem um período em que a Terra está com o hemisfério Sul voltada pro Sol enquanto ela orbita o Sol e o outro que você tem o hemisfério Norte voltado pro Sol o como você tem uma grande diferença de Terra né que tem muito mais Terra no hemisfério Norte do que no hemisfério Sul que é tudo água né até bem chatinho né e a água tem grande capacidade térmica ou seja ela tem a tal inércia térmica ela demora mais pra esquentar quando esquenta demora mais pra escriar quando é ela que está voltada pro Sol né quando é esse hemisfério que está voltado pro Sol você tem uma Terra que ela é mais estável quando é o Norte por causa da Terra as geleiras aumentam ou elas diminuem e tal você tem esses ciclos maiores e aí você tem tudo quando você combina os vários ciclos deles as várias pequenas perturbações orbitais da Terra que são regulares porque você tem ainda as perturbações que não são regulares que são caóticas essas são regulares por isso que são ciclos são ciclos de Milankovitch que nos permitem entender e projetar pro passado qual a força antirradiativa ou seja o quanto de energia do Sol a Terra estava interceptando mas as forçantes radioativas primárias a Terra estava tendo porque como é um sistema físico muito bem modelado e relativamente simples você consegue simplesmente botar isso no computador botar um monte de equaçãozinha e falar ah me vê como que era 40 mil anos atrás me vê como vai ser daqui 40 mil anos e ele te dá o valor e vamos fazer um pequeno passeio por outros fenômenos astronômicos que afetam o clima da Terra o outro que me vem à cabeça você me fala se tem mais que esse é o ciclo de 11 anos do Sol fala um pouquinho tem o ciclo de 11 anos do Sol que o Sol não é exato mas a cada mais ou menos 11 anos ele está mais ativo ou menos ativo por exemplo a gente está começando a fase mais ativa um monte de tempestade solar auroras lindas isso aqui é o ciclo mais ativo então quando ele está mais ativo ele está emitindo mais energia é uma diferença pequenininha mas essa diferença pequenininha é o básico do que a gente está recebendo o Sol então você tem isso fica 11 anos até ter um pico depois 11 anos até ter um mínimo e assim fica indo só que esse mesmo pico e tal ele está embebido em uma curva maior e de período mais longo que se eu não me engano é sei lá tipo de uns 70 80 anos então você pode ter o período ativo do Sol numa fase mais ativa e o período ativo do Sol numa fase menos ativa então a gente está indo para isso a gente está nesse que tem o ciclo maior a gente está descendo só que nesse ciclo de 11 anos a gente está atualmente nesse ano num pico então isso obviamente eles dão para a gente o quanto o planeta intercepta de radiação do Sol esse é o primário o que determina a temperatura de equilíbrio da Terra é antes de tudo o quanto que ela está interceptando de radiação do Sol sim e existe algum ciclo que também pode afetar ou confundir os padrões da climatologia que vem do vulcanismo ou não? existe existe ciclo de vulcanismo por exemplo a gente tem vários tipos de vulcão eu por não ser geofísico não sei os nomes e sobrenomes de todos esses tipos mas aquele vulcão mais bonitinho com aquele vulcão clônico que é uma montanhazinha que faz cabum e explode deve ter um nome desse tipo de vulcão que eu não sei mas esse tipo de vulcão ele tem impacto sim porque quando você vaporiza um monte de pedra você tem muito SO2 cinza e as cinzas elas refletem a luz do Sol quando você espalha isso para a estratosfera ela vai ficar um tempo de residência lá meses anos e ela então vai cobrir o planeta todo parte do planeta é uma pluma então vai ser aquele espumaçado e isso vai ajudar a diminuir a temperatura do planeta aconteceu isso em 93 94 com o Pinatubo aquele vulcão Pinatubo ele explodiu foi uma das erupções mais fortes em tempo recente e ele abaixou a temperatura do planeta em coisa de 0.2 graus por uns dois anos e isso fez a gente ter aqui em São Paulo invernos bastante frios e tal e no mundo inteiro durante esses dois anos os mais lindos pôr do Sol porque ele também deixa tudo bem avermelhado porque como quando o Sol fica perto do horizonte a cinza é grande e tal ela começa espalhar a luz para o vermelho então você tem aqueles Aurora e Ocaso lindíssimos então numa época em que você tem várias erupções fortes você pode até agravar ou disparar uma glaciação por exemplo tem o Toba péssimo nome para vulcão você vai falar que explodiu o Toba sim é importante a explosão a erupção do Toba foi muito importante na evolução humana inclusive é acha-se que há também isso é bastante incerto há bastante tem uns artigos que dizem que sim dizem que não mas a erupção do Toba foi a maior erupção de mega vulcão nos últimos sei lá dois milhões de anos e assim pouco tempo depois daquilo você agravou a glaciação e a gente sabe que realmente aquilo lá foi catastrófico a gente teve o ano sem verão acho que é 1815 eu não tenho certeza é 1800 e qualquer coisinha eu tenho quase certeza que é 1815 mas não lembro da data precisa do ano que não teve verão teve uma erupção vulcânica também lá pela Indonésia de novo e espalhou muita muita cinza na atmosfera essa cinza foi para a estratosfera ficou ali residente por um ano e meio dois e fez simplesmente teve o inverno porque isso aconteceu quando era inverno no hemisfério norte e não teve o verão então você teve junho continuava nevando você teve agosto continuava nevando dias frios bastante chuvoso porque não chegou a estar frio de ter nevasca no verão mas aí você deixa bastante chuvoso nublado e é aquele negócio morreu um monte de gente porque apodreceu tudo o que você plantou ou nem brotou o que você plantou você causa fome e tudo mais e aí hoje você tem um pinatubo que tá o pinatubo não foi nem tão forte quanto isso mas já em 94 não morreu ninguém de fome por causa do pinatubo isso é um ótimo segue pra gente falar de um assunto que eu vi você falando no twitter e realça até essa posição sua que eu acho que você tá dentro da terceira via que eu tô chamando terceira via por falta de palavra melhor podemos chamar de sanidade também e que você tava dizendo que você tá até meio surpreso pela resiliência humana com as catástrofes naturais do que que você tá falando o que que você tá observando que te fez fazer essa observação assim porque eu gosto de história porque eu gosto de arqueologia e tal é um tema recorrente na história você ter e na arqueologia e tudo mais você ter grandes impactos demográficos e às vezes impactos políticos e tudo mais decorrentes ou agravados por algum evento climático ou catastrófico de tipo uma grande erupção algo desse tipo ou um evento de variabilidade climática seja o Ninho ou o Laninho e outras coisas não são os únicos eventos de variabilidade climática e isso é mais ou menos bem mapeado principalmente mais recente a gente consegue mapear melhor então a gente tem um registro bastante bom de Alninho e Laninha dos últimos 200 300 anos em alguns assim é normal em episódios de Alninho você ter uma grande mortalidade por fome você ter guerras por causa de você ter conturbação política e tudo mais você ter migração e tudo mais e a gente teve o quinto Alninho mais forte registrado esse último Alninho que acabou nesse mês né é a gente passou por ele e a maior assim ele agravou algumas catástrofes tipo do Rio Grande do Sul em outros lugares também mas comparado com o que é o Alninho no passado não é nada e para a maior parte das pessoas no mundo a maior crise desse Alninho foi você ter de comprar uma garrafa de azeite por 2 bitcoins e meio então né isso me surpreendeu bastante porque aí eu estava realmente eu estava interessado em ver os impactos recentes do Alninho no Brasil aí eu por recentes eu estou dizendo pelos últimos 200 anos aí eu vi ah 1877 1877 foi catastrófico no Brasil você teve muitas você teve milhares perto de centenas de milhares de mortos por fome no Nordeste você teve de 400 mil a 800 mil pessoas que saíram de lá para as grandes cidades do litoral do Nordeste em coisa de menos de um ano a população de Fortaleza quadruplicou por causa dos refugiados então você teve muita criminalidade foi catastrófico você teve migração para São Paulo você teve problemas políticos e sociais lá realmente uma mortalidade muito grande não foi isolado você teve outros problemas na Índia você teve problemas na África você teve problemas inclusive na Europa de fome e morte na Europa nos Estados Unidos porque realmente a gente vivia perto do limite malthusiano qualquer coisinha que mexia no tanto de comida que a gente conseguia produzir ia morrer gente acabou e às vezes não era só produção você tem um problema da logística por exemplo se você chove demais deixa tudo barreado não vai passar comida as pessoas que não tiveram comida vão morrer de fome porque antes era assim a gente foi melhorando a gente teve várias revoluções verdes durante o século XX que são grandes heróis que em geral não são suficientemente contemplados e nós nos tornamos resilientes você tem esse grande alíno e do tipo eu não fiquei sabendo de centenas de milhares de pessoas ou dezenas de milhares de pessoas morrendo de fome no Nordeste eu não fiquei sabendo de um êxodo do interior do Nordeste para as capitais ou de um êxodo do Nordeste para o Sul foi ok e aí surpreendeu bastante que você vê a proporção assim o PIB do agro cresceu 15% no último ano fucking 15% nada no Brasil cresce 15% nada nem a inflação está crescendo 15% o PIB do agro cresceu 15% no ano que foi o quinto é o ninho mais forte registrado quanto que teria crescido o ninho então por exemplo o maior produtor de arroz do Brasil de longe ele eclipsa toda a resta pode falar que quase toda a produção nacional de arroz é no Rio Grande do Sul o arroz apesar de ele ser cultivado ali no alagado você não pode chover demais ou fora de época e o ninho faz o que? chover demais e fora de época no Rio Grande do Sul historicamente né o o ninho faz você ter más safras de arroz no Rio Grande do Sul a gente teve é o ninho com a mesma safra assim de um ano de não é o ninho significa que era pra você ter uma safra maior você teve problema porque não teve uma safra muito grande a safra tava subindo e não subiu ficou ali mas isso pra mim é uma coisa mágica e inclusive eu tava pro meu substec fazendo isso eu me surpreendi e eu tive de ler um monte de artigo porque eu falei nossa será que eu tô errado eu lembro muito bem que era esse o esquema não é esse o esquema mesmo só que isso não é só de agora por exemplo eu vi lá o ninho de 2015 também e continuou subindo a safra de arroz você fala ninguém mais liga pra o ninho ninguém respeita o ninho o ninho perdeu o respeito o larinha perdeu o respeito isso é uma coisa boa significa que nós podemos conseguir essa resiliência a variabilidade climática é outros fatores né isso é muito bom e então a gente saiu daquele limite malthusiano tem o não sei se você conhece o Sama Buria ele é um especialista em várias coisas e uma coisa que ele falou dia desse que eu achei divertido que ele falou que olha a agricultura moderna é como você jogar um jogo de civilização com um glitch de alimento infinito você não sabe em geral só há fome por problemas de distribuição e problema político e tal em geral aconteça o que acontecer você não vai ter fome a Rússia está em guerra com a Ucrânia você não está tendo fome nem na Rússia nem na Ucrânia interessante explica pra gente rapidão o que é o El Nino porque você me disse que ele é a principal explicação para a tragédia do Rio Grande do Sul ele é um dos principais fatores o El Nino e a Lanina são duas fases são os dois lados da moeda de uma coisa chamada Enso que é a oscilação do Pacífico Sul ele chama El Nino oscilação sul é um nome meio idiota porque você está falando que El Nino faz parte de El Nino mas faz o que? o que significa? você tem correntes quentes do tipo a do Brasil e correntes frias a do Peru do Chile e em geral você tem a direita a leste dos continentes corrente quente e a oeste corrente fria por causa do jeito como você circula como você tem a circulação global dos oceanos então quando ela está subindo ela está subindo por aquele ramo então é a água gelada que está subindo quando ela está descendo então ela está descendo por aqui a água do Equador que está vindo então é por isso que você tem corrente quente de um lado e corrente fria do outro então você espera que a água superficial ali do Peru ela seja mais fria do Peru e do Chile do que aqui do Brasil e ela de fato é inclusive quando está reunindo ela é mais fria só que às vezes aquela parte esquenta então a água superficial do Oceano Pacífico Equatorial esquenta ela começa a esquentar ali da costa da América do Sul para o Oeste até chegar ali perto da Austrália isso é a fase ativa do Enso ou seja é o Ninho você tem a fase passiva que é o ao invés de esquentar você esfria que é o Laninha você tem a fase neutra que é do que você espera a tal média climatológica então você tem um dos problemas do mar é que o mar ele é amorfo ele é grandão você não consegue dividir ele direito porque ele não tem terra não tem países ali então eles começaram a dividir e falaram ali perto do Peru Chile a gente vai dividir duas áreas ali que estão bem determinadas do oceano e chamar aquilo de Ninho 1 a outra de Ninho 2 mais para o Oeste uma grande área ali perto do Equador chamada Ninho 3 e da Ninho 3 até ali perto da Austrália vai ser Ninho 4 e aí eles falaram putz porque você está fazendo isso para você medir a temperatura da água superficial para você poder falar quando é o Ninho quando é aquela Ninho e tal como tem vários métodos de falar isso um desses métodos você pega o que eles chamam de Ninho 3.4 você pega metade do Ninho 3 metade do Ninho 4 seja metade cada um pegando ali bem no meio mesmo do Pacífico e mede ali como você não está interessado de ah choveu então a água esfriou ou qualquer coisa mas você está pegando uma média móvel de 15 dias se a média móvel de 15 dias durante um mês está vendo que é meio confuso tem uma média móvel de 15 dias que está carregando assim se durante um mês ela ficar 0.5 ou seja mais de meio grau mais quente ou mais de meio grau mais frio do que a média cromatológica é para quente ao Ninho ou para frio ao Ninho e eu li da história que do nome ao Ninho foram pescadores peruanos que como pescam bota a mão ali ver se a água está quente ou se não está eu acho que não chega a ficar quente para a mão mas eles notavam que aumentava perto do Natal então o Ninho é Jesus e porque se sabe disso porque que de uma coisa anual que eles observavam virou uma coisa que não é anual né conta aí para a gente o ciclo mais ou menos não então ele não é anual assim a gente não sabe a causa do Ninho a gente sabe até um pouco das consequências dele que a gente faz por correlação de longa escala com relação espacial tal 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 tem a parte que a gente sabe que ele altera a circulação global tanto oceânica quanto a atmosfera ele é um fenômeno que emerge da interação da atmosfera com o oceano mas a gente não sabe qual a causa raiz dele então e ele não é cíclico tá assim cíclico no sentido que você sabe acontece sei lá cada dois anos e meio ele acontece mais ou menos quando ele quer e vai embora também mais ou menos a gente não sabe o que causa tem um monte de hipóteses de teleconexão e tal tal que tentam dar uma explicação para a causa do Ninho a gente não sabe apesar de a gente não saber o que causa o Ninho a gente consegue prever o Ninho a gente consegue prever o Laninha claro a gente não consegue prever do tipo falar olha em 2028 vai ter Laninha mas o que você consegue fazer você sabe que ele tem correspondência tanto com a circulação atmosférica quanto com a circulação oceânica e ele é definido pela diferença de temperatura então quando você vê que a corrente quente ou fria tá fortalecendo ou enfraquecendo em níveis mais profundos do mar em outras partes você fala o El Ninho tá pra acabar ou o Laninha tá pra acabar ou o El Ninho tá pra começar ou o Laninha tá pra começar então nisso você consegue prever porque você não tá você não sabe a causa dele mas você sabe que se for pra ele acontecer ou se for pra ele não acontecer vai acontecer tal coisa então você tá medindo os antecedentes dele e quanto ele costuma durar? ele costuma durar de seis meses a um ano ultimamente ele tem durado mais antes ele costumava acontecer duas três vezes por década nos últimos dez anos é difícil você achar um período neutro eu até fiz lá um gráfico que mostra colorindo de laranja e azul total e a parte que não tava colorida de nada você tinha de olhar nossa tem uns intervalos pequenininhos aqui de neutralidade por exemplo acabou de acabar o El Ninho a gente já sabe que mês que vem ou no máximo até agosto começa a Laninha e a gente já sabia isso em dezembro então cadê o tempo neutro a gente tem de respiro entre o Ninho e Ninho a gente tem o que um mês 15 dias e é só porque a gente mora aqui na América do Sul que parece um fenômeno global importante climatológico ou existem fenômenos análogos em outros oceanos que afetam na Indonésia existe outras coisas como a Uninho existem fenômenos análogos em outros oceanos por exemplo um dos problemas é que exatamente nos últimos 8 ou 10 meses e durante todo esse ano então né a gente está tendo uma anomalia quente no Atlântico Norte inclusive é bom ver como que vai ser a temporada de furacões esse ano porque quando você tem a água superficial do Atlântico Norte principalmente ali perto do Caribe Quente porque o furacão ele come água quente né e ali assim está bem forte aliás uma coisa que era uma piadinha que a gente falava é que se Cuba quisesse destruir a Flórida era só Fidel botar todos os cubanos com um chuveiro elétrico ali na água durante a temperatura de furacão porque uma das coisas que protege os Estados Unidos é Cuba né porque eles pegam um maior impacto comendo água quente antes de chegar em Cuba chega em Cuba é terra ele enfraquece e depois ele pega força de novo com o Golfo ali com a água do Golfo quente então se não tivesse aquilo ia ser né direto imagino que as monções lá pro Oceano Índico também seja algo assim é monção já é síntica né monção é assim eu ia falar que todo ano mas por exemplo o meu TCC foi de um ano que falhou mas as monções da Índia eram pra ter todo ano e exceto uma vez a cada 150 anos mais ou menos não tem todo ano porque de vez em quando as coisas falham né mas então você tem diversas monções no mundo e a monção é definida assim e agora eu vou brigar com a minha professora Leila porque eu já isso é normal faz sei lá 15 anos que eu brigo com ela a definição de monção é quando o vento em superfície sustentado ou seja não é tipo 5 minutos o vento sustentado em superfície ou seja a média ao longo dos dias e tal tal muda perto de 180 graus então pra não ser 180 bonitinho ele tem ali uma vamos falar então sei lá de 160 a 200 graus de uma época do ano pra outra então isso é monção não é a chuva a chuva associada a monção que é o que a gente popularmente chama de monção não é monção monção é a mudança da orientação do vento sustentado em superfície isso acontece basicamente porque você tem uma alta num canto ou uma baixa num canto que ela é semi-permanente ela fica ali durante parte do ano e ela não fica ali então ela muda e tal essa professora Leila ela dizia que no norte do nordeste ali na costa norte do nordeste você tinha monção porque ela fazia a conta vetorialmente então ela fala bom ali o vento tá sempre de norte pra sul né só que numa parte do ano o vento tá mais forte do que o outro então se você fizer vetorialmente mudou um menos o outro mudou 180 graus eu falava pra ela que isso é trafaça só que ela é super renomada hoje ela dá aula na UCLA e tudo mais então todo mundo pega a definição dela de monção do nordeste ninguém liga pra minha crítica olha eu acho que pelos seus dados de interesses intelectuais você escolheu meteorologia justamente porque é complexo talvez se espalha com um monte de assunto legal se espalha e é isso que eu quero encerrar com isso se espalha pra uma coisa outra matéria que eu fiz tive o prazer de fazer fugindo da política que eu gosto eu sou muito grato porque eu tô numa editoria da Gazeta do Povo que se eu quiser parar de falar de política eu posso então eu não preciso falar de política então aí eu fiz uma matéria que se chama mundos longe do sol conheço os planetas distantes que poderíamos habitar um dia e eu tava pensando enquanto você falava quando a humanidade tiver a capacidade de você falou terra formar o cerrado eu gostei disso quando a gente tiver terra formando ou seja transformando em terra em um mundo habitável outros planetas que a gente já sabe que tem uns 5 mil e a lista cresce diariamente dos exoplanetas o Carl Sagan estaria felicíssimo morreu sem confirmar já tinha um confirmado quando ele morreu na década de 90 então da década de 90 pra cá mais de 5 mil e vão ser conhecimentos dessa área vão ser cruciais pra gente entender aquele planeta se a gente vai poder ou não colonizar e terra formar e aí pode falar genericamente disso mas eu queria te fazer um desafio intelectual pra você imaginar que uma das coisas que eu achei fascinantes quando eu fui desses planetas longe do sistema solar é que muitos são que a gente chama tem tidal locking eu acho que em português colocaram meio trancado no maré alguma coisa assim que é é igual a lua com a terra a mesma face voltada pra terra sempre na lua então o planeta está sempre com a mesma face voltada pro sol dele e isso acontece muito em anãs vermelhas e naquela coisa que os astrônomos chamam de zona habitável que só quer dizer que é possível provável que tenha água líquida é possível ter água líquida ali nessa regiãozinha que o planeta está na órbita da estrela então a minha pergunta é se for possível então tem um mundo habitável com vida que é desse jeito que ele fica sempre com a mesma face voltado pro estrela eu como biólogo vou te dizer só vai ter vida nesse anel que passa pelo polo norte e polo sul que um lado vai estar quente demais e outro frio demais como você imagina que seria o clima de um planeta assim com essa faixinha de vida no meio como seria viver num planeta assim além de uma coisa legal e óbvia que é você pode pegar o carro e vamos ali pra noite depois a gente volta aqui pro dia como você imagina o clima agora que você falou eu não sei como é tidal locking em português é o que eu estudei astronomia a gente por muito tempo a gente achava que mercúrio tinha tidal locking com o sol na verdade ele não tem ele gira bem pouquinho mas gira né e aí seria falar ah não é que nem mercúrio ah mas mercúrio não tem atmosfera eu acho que esse é um dos motivos não é porque ele não tem nem campo magnético direito e também porque ele tem a gravidade muito baixa tal 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 mas eu acho realmente difícil você manter a atmosfera numa situação dessas porque ela ia estar sendo varrida que nem a cauda de um cometa mas supondo que por algum motivo você mantivesse você tivesse um planeta que fosse massivo suficiente que tivesse alguma proteção magnética aqui isso é um fator importante por exemplo o Marte ali deu ruim porque ele não tem essa proteção né se você tivesse a condição de manter uma atmosfera ali o que eu imagino que eu estou fazendo e aqui é completamente intuição não fiz cálculo não é o seguinte na Terra o que o principal motriz é que o Equador recebe muito mais energia do que os polos então ali você vai ter ar ascendente baixa pressão o ar vai sair em células né e ir pro polo e descer então você teria na verdade vamos por assim um hemisfério inteiro que é Equador pro outro você teria um hemisfério inteiro que é baixa pressão e um inteiro que é alta pressão então você teria algo do tipo super sistemas de tempestades naquele hemisfério que está recebendo mas eu duvido que pudesse eu ver vida num planeta assim eu sou bastante cético em relação a viagens interestelares porque toda a ladainha de viagens interestelares é por milagre a gente descobrir um furo nas leis da física porque a própria luz demora tipo aqueles tantos de anos luz pra ir de um lado pro outro então esquece não dá pra fazer a viagem então eu sou muito cético em visitar outros planetas e eu também acho que outros planetas no sentido de fora do sistema solar os outros planetas não é facinho de ir mas tipo dá pra ir caso por algum motivo a gente encontre esse furo a minha opinião é que o filme Avatar está certo esquece vida nos planetas vê vida nas luas dos gigantes gasosos porque inclusive no nosso sistema solar os principais cantos que a gente acha que pode haver vida são algumas luas de Júpiter e algumas luas de Saturn e Marte é acoplamento de maré aliás ah é assim que fala em português pois é tá interessante sua resposta então podemos ser certos que um planeta em anel assim seria possível ter vida como eu estava imaginando você já nerdou a respeito de outros planetas desses ou seja dá uma olhada como seria aqui mesmo né a gente Vênus por exemplo tem atmosfera o que você achou interessante olhando climas de outros planetas assim eu sempre me surpreendo bastante dia desses inclusive eu estava dando uma olhada para Júpiter né e aí a gente tem aquela lindíssima super tempestade vermelha deles lá e aquilo lá não é um ciclone na terra tempestades são ciclones aquilo é um sistema é um sistema de tempestade anticiclone que eu fiquei falando calma aí que isso daí não está fechando isso daí não está fazendo sentido e assim fora da a gente tem uma noção de como a meteorologia de como a física atmosférica a física atmosférica funciona mas quando a gente tenta aplicar ela a outros planetas a gente sempre fica assim de boca aberta tipo mas em que que está acontecendo por exemplo a gente tem aqueles sistemas de tempestades hexagonais é em Saturno eu não lembro é em Saturno eu ia falar disso outra coisa para pirar a cabeção é a tempestade hexágono no polo norte a gente tem uma a gente tem uma leve ideia do que é aquilo que aqui a gente tem as ondas de Rosby que são as ondas dos jatos da alta atmosfera que é basicamente o que dispara frente fria e tal aqui na terra elas tendem a ter um número de ondas 5 às vezes tem mais às vezes tem menos e elas não são estáveis mas assim elas tendem a ter umas 5 argolinhas ali elas não são bonitinhas não vão formar um pentágono mas será que é porque a terra é suficientemente pequena e sofre do atrito então porque imagina um planeta que nem aquele que a parte sólida dele está muito longe lá embaixo então você só tem fluxo laminar até lá em cima então esquece você não tem atrito com terra não faz diferença não tem oceano não tem nada será que o fato deles serem muito mais lisinhos digamos assim e ter essa espessura toda e de ter uma densidade diferente que apesar de Saturno é muito grande mas ele não tem densidade até uma brincadeira de mundo de Bikman que ele poderia boiar numa banheira então será que quando você leva todas essas coisas em consideração você não chega num número de onda 6 e que seja do tipo não disturbe que não sofre perturbações então fica aquele hexágono não sei seria é a minha tentativa de fazer sentido daquilo mas sempre tem um monte de coisa interessante por exemplo você falou Vênus Vênus tem aquela atmosfera absurdamente espessa portanto absurdamente pesada portanto em superfície com uma pressão absurda e já não é nem um gás normal lá é um gás que a gente chama de superfluído lá porque ele está num regime que aqui a gente só consegue em condições especiais e ele funciona de maneira completamente diferente dos fluidos que nós estamos acostumados então realmente quando a gente sai da Terra a gente só foi ali ao Vênus é o nosso planeta irmão de vez em quando ele é o planeta mais próximo da Terra e ela já completamente diferente funciona as coisas lá diferentes legal então você Leandro é otimista quanto a Terra mais pessimista quanto a gente tem outras terras sim por exemplo eu também não vejo muita tal Elon Musk quer ir pra Marte eu quero ver quantos são loucos de ir pra lá porque não é um lugar ninguém tem sonho de fazer família então isso vai ser um problema demográfico se a Terra que é a Terra já está tendo problema de natalidade eu acho que em Marte a coisa vai ser um pouquinho pior então se a gente soubesse realmente terraformar Marte aquecimento global nesse problema nenhum terraforma a Terra simples então eu sou bastante cético desse negócio de expansão pra fora da Terra caso a gente venha se expandir vai ser sei lá pras luas de Saturno e de Júpiter no máximo uma ideia que eu gosto muito que na ficção científica é pouco explorada a gente pensa muito de Terra mesmo de você ir lá pra Marte por que você não faz colônias flutuantes em Vênus naquela atmosfera super densa na parte que não é nem não tem nem pressão demais pra te esmagar nem é quente demais e tudo ali tal 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 se você fizer uma redoma fechada ali pode dar bom interessante só pro pessoal entender do que você tá falando e eu não acho que você jogou um banho de água fria eu também mais pé no chão eu também duvido que a gente vai dar conta só pra dar uma noção por exemplo a estrela mais próxima do nosso sol é a próxima centaure e tem até um planeta descoberto lá que eu vi pra ela o próximo centaure b e ela tá quatro anos luz daqui isso significa que a luz que é a luz que tem a maior velocidade possível do universo se a isso estiver correto leva quatro anos pra chegar lá então e a gente sabe que uma nave não pode atingir a velocidade da luz e vai saber o quanto o próximo a gente consegue atingir então imagina aí pra conseguir chegar com o melhor motor ou turbina ou sei lá o que 15 anos 20 50 100 200 anos numa viagem pra chegar as voyages não tão nem perto da metade do caminho as voyages mas assim há um debate se elas saíram ou não da heliosfera da parte que tem influência do nosso sol elas tão longe pra um cacete mas a gente não sabe se ela tá por exemplo no espaço interestelar ou se ela ainda tá naquela parte que tem a onda de choque da radiação solar tem um debate assim a cada dois três anos fala as voyages saíram da heliosfera aí seis meses depois não ela ainda tá mas ainda não chegaram lá e sei lá a voyage é dos anos 60 é do tempo que a minha mãe 77 não foi enviado a data 77 é talvez 77 não sei se for 77 é um pouquinho mais novo mas mesmo assim ainda não tá longe do próximo centauro não foi pra lá não chegou lá ainda então o Carl Sagan colocou colocou aquela disco de ouro com um homem e uma mulher com a cara meio caucasiana ele seria cancelado ah completamente cancelado eles eram claramente brancos ainda eram um homem e uma mulher não tinha esse negócio de não binário Leandro para encerrar eu vou te pedir para você fazer uma coisa nas suas declarações finais é que o seguinte sabe que a nossa audiência aqui é libertária e alguns podem ser céticos quanto ao aquecimento global ou eu acho que até mais numerosos aqueles que são céticos quanto à antropogenicidade que o homem que foi o culpado não vou pedir para você convencê-los mas que conselho você dá do que eles devem fazer se eles quiserem se sofisticar e saber mais e ter argumento na climatologia e meteorologia olha eu diria que você pegar um livro básico tipo Meteorology Day não vá comprar ele ele é muito caro vocês são libertários vocês sabem onde achá-lo Meteorology eu acho que cortou Meteorology Today Today, hoje ah, Meteorologia Hoje ele é um livro texto é ele é um livro texto é muito básico de meteorologia caríssimo mas já disse vocês sabem onde encontrá-lo e ali vocês vão aprender um monte de coisa inclusive se vocês quiserem debater contra o aquecimento global vocês vão aprender argumentos para isso lá bem básico agora porque eu acho que eles deveriam levar isso a sério acreditando ou não haverá impactos climatológicos no futuro porque sem aquecimento global o clima já está sempre mudando um dos motivos pelo qual eu não gosto de mudança climática o clima está sempre mudando se você não me falar qual mudança climática eu não sei do que você está falando então fala logo aquecimento global porra o clima está sempre mudando então sem aquecimento global daqui 50 60 anos o clima vai ser ligeiramente diferente do que de hoje sem o aquecimento global com o aquecimento global vai ser mais diferente e diferente de uma maneira que a gente tem um pouquinho mais ideia de qual for ao contrário dos catastrofistas eu não acredito que vá todo mundo morrer em 5, 10, 20 anos 100 que seja 200 que seja por causa disso eu acho que a gente vai se adaptar mas a questão é que a gente tem de se adaptar então a ideia é pensar nas formas de mitigar os efeitos do aquecimento global ou seja mapear quais são esses efeitos se eles existem ou não se é por causa do homem ou não tanto faz não importa se algo desse tipo for acontecer você vai ter de lidar com isso vai ser um problema você vai ter de lidar com ele investir em infraestrutura para lidar com isso coisa que no Brasil por exemplo é péssima e principalmente investir em tecnologias alternativas de construção de energia e tudo não só para mitigar os efeitos do aquecimento global e do próprio aquecimento global no sentido que se você reduzir a emissão tudo você vai estar mitigando ele em si mas você vai estar mitigando a sua vulnerabilidade a ele então eu acho que você pode ver isso do tipo se você falar não aquecimento global existe mas não é por culpa humana ou se é não sei não importa se ele existe você fala não que tipo de investimento eu posso fazer de longo prazo para isso você vai fazer investimentos de investimento em infraestrutura investimentos em tecnologia de materiais investimentos de produção alternativa de energia alternativa estou dizendo que saia do ciclo de carbono então toda forma de energia que sai do ciclo de carbono seja hidrelétrica nuclear solar eólica o que for saindo do ciclo do carbono vai ser uma forma de você pensar nisso no futuro então você pode tentar ver o bright side ver o lado bom da vida em relação a isso e investir nisso você pode ficar rico na desgraça alheia mas como a gente sabe que não é jogo de soma zero você vai ficar rico mitigando a desgraça alheia perfeita resposta bem eu acho que você vai concordar com as minhas indicações o Apocalypse Never do Michael Schellenberger é um bom livro também são bons os livros do Bjorn Lomborg que a gente mencionou mencionamos aqui também Roger Pilke que tem um ótimo Substack e vamos faz um mexando o seu Substack qual é o endereço do seu Substack é Lecbel que é parte dos meus nomes é Lady Leandro C de Cardoso Bel de Belato Lecbel com dois L's Bel com dois L's é .substack.com tal, tal, tal eu tento deixar aqui no meio ativo mas em geral não tenho tempo eu tento me afastar de política lá e eu tento falar de coisas mais ou menos aleatórias que tenham a ver com uma visão um pouco mais estudada de pegando a parte empírica daquilo pegando os dados para ver aquilo ah, o Brasil é um país pobre o que isso significa o que é ser rico no Brasil ah, fulaninho ganha só 6 mil reais será que ele é pobre a fulana de cabelo azul dizendo ah, eu não posso ser rica papai ganha só 18 mil reais será que é só mesmo isso então quanto que o brasileiro médio ganha em que parte da da distribuição de renda você quer estar para não ser chamado de rico esse tipo de coisa porque por exemplo uma das coisas que me choca no Brasil é que o Brasil é um país pobre então dia desse mesmo eu estava falando com um amigo o amigo falando ah, eu não quero nada muito de grandioso da minha vida só quero ganhar uns 10 mil reais tá bom para mim eu me aposento só umas 5 vezes o rendimento médio do brasileiro nada mais indico também o seu x twitter que é arroba s e g n a n p signant também é bem interessante o que você disse por lá Leandro sempre um prazer de conversar contigo espero que em breve seja pessoalmente aí em São Paulo um abraço valeu Música Legenda Adriana Zanotto